A bancada continua Alô meninas Cadê o gritinho das minhas piriguete? Joga aí moça O pancadão, pancadão da pisadinha E o pancadão, e o pancadão Ao vivo pra vocês Oi, vai Vou abrir o tampão do carro Pega uma caixa de cerveja Bote em cima da mesa e a galera vai beber Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo aí curtindo o pancadão Com a latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo aí curtindo o pancadão É na praia, no bar, no poço de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina É na praia, no bar, no poço de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina Lá vai o pancadão com a carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré Lá vai o pancadão com a carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré E trouxe na gabine Rafaela e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta E trouxe na gabine Rafaela e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta Alô Mariane, alô Marilu Vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Alô Mariane, alô Marilu Vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Joga aí, joga Joga as mãozinhas pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Vem, vem, vem Vem curtir o pancadão Comigo assim Olha a pancadão Olha a batidão E o swing Joga aí, moçana O abril tá com o carro Pega uma caixa de cerveja Bote em cima da mesa E a galera vai beber Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Com a latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo aí Curtindo o pancadão Latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo aí Curtindo o pancadão É na praia, no bar No poço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina É na praia, no bar No poço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina Lá vem o pancadão Com a carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré Lá vem o pancadão Com a carrada de mulher E ele vem chegando direto do cavaré E trouxe na gabine, Rafaela e Marieta Tem mais 200 em cima da carreta E trouxe na gabine, Rafaela e Marieta Tem mais 200 em cima da carreta Alô, Mariane, alô, Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o bumbum Alô, Mariane, alô, Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o bumbum Alô, Mariane, alô, Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o bumbum Vai, 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 ó E requebrando, requebrando, requebrando o bumbum Joga, 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 e moçada É o pancadão pra vocês O pancadão da pisadinha ao vivo, aê Joga, e moçada Oh, nós somos o Wiggy Alô, Playboyzada A pancada continua Ao vivo pra vocês Agora a onda é Piri Boy Joga, joga, e moçada Oh, oh, swing é Eu sou o Piri Boy, só ando de carrão Quando liga o som, balanço o paredão Eu vou acelerar, vou subir o tampão Escuta a batida do meu pancadão Mas é que eu sou o Piri Boy, só ando de carrão Quando liga o som, balanço o paredão Eu sou o Piri Boy, só ando de carrão Quando liga o som, balanço o paredão É na batida, é no swing, é no som do meu pancadão E mexe piriguete até o chão É na batida, é no swing, é no som do meu pancadão E mexe piriguete até o chão E mexe piriguete Pode mexer no passo da pisadinha Quero dançar com você E mexe piriguete Pode mexer no passo da pisadinha Quero dançar com você Balança piriguete Pode balançar no passo da pisadinha Quero ver você dançar Balança piriguete Pode balançar no passo da pisadinha Quero ver você dançar E mexe piriguete Pode remexer no passo da pisadinha Quero dançar com você E mexe piriguete Pode remexer no passo da pisadinha Quero ver você mexer, joga aí, joga, vamos lá Alô, piribões, piribões do meu Brasil Curte aí essa pancada, moçada, é Ao vivo, joga, joga, joga assim O pancadão, pancadão da pisadinha Suiga aí, ó Eu sou o piribói, só ando de carrão Quando ligo o som, balanço o paredão Eu vou acelerar, vou subir o tampão Escuta a batida do meu pancadão Mas é que eu sou o piribói, só ando de carrão Quando ligo o som, balanço o paredão Eu sou o piribói, só ando de carrão Quando ligo o som, balanço o paredão É na batida, é no swing, é no som do meu pancadão E mexe piriguete até o chão É na batida, é no swing, é no som do meu pancadão E mexe piriguete até o chão E mexe piriguete Pode mexer no passo da pisadinha, quero dançar com você E mexe, piriguete Pode mexer no passo da pisadinha, quero dançar com você Balança, piriguete Pode balançar no passo da pisadinha, quero ver você dançar Balança, piriguete Pode balançar no passo da pisadinha, quero ver você dançar E mexe, piriguete Pode mexer no passo da pisadinha, quero dançar com você E mexe, piriguete Pode mexer no passo da pisadinha, quero dançar com você Balança piriguete, pode balançar no passo da pisadinha, quero ver você dançar Balança piriguete, pode balançar no passo da pisadinha, quero ver você dançar Joga moçada, é o pancadão da pisadinha pra vocês, hein? Onde sou essa pancada de forró? É uma pancada, é uma pisada, é uma pegada mais segura do Brasil Joga aí, alô galera da zoeira Vocês que curtem som de carro, é rapaz, segura o pancadão aí mais uma vez O pancadão Vai, oh, zoeira, vai Pode bater o pé, bate na palma da mão, a galera balançou com o som do pancadão Pode bater o pé, bate na palma da mão, e a galera balançou com o tim do pancadão Quero ver você mexer, quero ver você pular, no som do pancadão a galera vai balançar Quero ver você mexer, quero ver você pular, no som do pancadão a galera vai balançar E joga a mão pra cima, que a galera tá no clima Eu quero ver o pince dessa menina E joga a mão pra cima, que a galera tá no clima Alô meninas Como é que é? Vai, vai Cadê as pôs brancas aí? É, rapaz Sucesso, hein? Aqui é o pancadão da pisadinha, pra vocês Vai Pode bater o pé, bate na palma da mão, a galera balançou com o som do pancadão Pode bater o pé, bate na palma da mão, e a galera balançou com o tim do pancadão Quero ver você mexer, quero ver você pular, no som do pancadão a galera vai balançar Quero ver você mexer, quero ver você pular, no som do pancadão a galera vai balançar E joga a mão pra cima, que a galera tá no clima Eu quero ver o pince dessa menina E joga a mão pra cima, que a galera tá no clima Eu vou beijar o pince dessa menina Olha, me chama de maluco, eu sou maluco mesmo Me chama de maluco, pois eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, do swing e da zoeira Joga, joga, joga aí, joga aí moçada Alô meninas, como é que é? Vai, vai A pancada continua Aqui é o pancadão da pisadinha, ó, pra vocês Vai Alô play boiçada O pancadão da pisadinha É o pancadão da pisadinha, ó, pra vocês Vambora lá, swing ae, ó São quase duas da manhã, ainda não dormi Fim de semana de bobeiro, o que é que eu faço aqui? Rolando de um lado pro outro e nada pra fazer Fica na sede a noite inteira, eu vou me enlouquecer É que me deu uma vontade louca de beijar Não quero mais, eu lá na cama vou sair pra badalar Se eu encontrar uma piriguete, eu levo pro forró Piriguetando a noite inteira, vai ficar melhor Joga aí comigo assim, vai! Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama? Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Alô minhas piriguetes A pancada continua Alô, piribóis! Poxa, esse é só! Ó, essa é a pancada mais segura do Brasil São quase duas da manhã, ainda não dormi Fim de semana de bobeiro, o que é que eu faço aqui? Rolando de um lado pro outro e nada pra fazer Fica na sede a noite inteira, eu vou me enlouquecer É que me deu uma vontade louca de beijar Não quero mais, eu lá na cama vou sair pra badalar Se eu encontrar uma piriguete, eu levo pro forró Piriguetando a noite inteira, vai ficar melhor Suigue! Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama? Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama? Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama De novo comigo assim vai! Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama? Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama? Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Oh, paixão, é assim que eu gosto, viu? É o pancadão da pisadinha pra vocês Oh, nóis, pai Suíca aí, suíca aí, vem, vem, vem Oh, oh, oh A bancada continua Alô, minhas pirigatinhas Olha o swing, olha a pancada, olha a batida É o pancadão, é o pancadão, é o pancadão da pisadinha Desce, sobe, pancadão, está tocando Desce, sobe, gatinha, vem, requebrando Desce, sobe, pancadão, está tocando Desce, sobe, gatinha, vem, requebrando Desce, sobe, pancadão, está tocando Desce, sobe, gatinha, vem, requebrando Desce, sobe o pancadão, está tocando Desce, sobe, gatinha vem requebrando As gatinhas quer dançar, ao som do pancadão Novinha vem requebrar, ao som do pancadão Elas querem pressão, ao som do pancadão Pancadão, as gatinhas vem dançar, ao som do pancadão Novinha vem requebrar, ao som do pancadão Elas querem pressão, ao som do pancadão Pancadão, convido a lourinha nesse ritmo festeiro Convido a moreninha, é ritmo maneiro Convido a piriguete pra tomar pressão De frente e de lado, o estilo pancadão Ao som do pancadão, a gatinha se amarra P.A.P.O. é nesse papo na farra Deixa a vida me levar, eu sou o nobre Pode crer, futuro, ex-pobre Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o gatinhão vem requebrando Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o gatinhão vem requebrando assim Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o gatinhão vem requebrando Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o gatinhão vem requebrando Aê! Choque, choque, tem piriguete Tem piriguete Vem com o pancadão, moçada Vai, 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 vai Olha o swing, olha a batida, olha a pancada Que tá legal O pancadão, pancadão da pisadinha Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o gatinhão vem requebrando Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o gatinhão vem requebrando As gatinhas querem dançar Ao som do pancadão Na vinhã vem requebrando Ao som do pancadão Elas querem pressão Ao som do pancadão Taratataratarataratara Pancadão As gatinhas querem dançar Ao som do pancadão Na vinhã vem requebrando Ao som do pancadão Elas querem pressão Ao som do pancadão Taratataratarataratara Pancadão Convido a lourinha nesse ritmo festeiro Convido a moreninha, é ritmo maneiro Convido as piriguetes pra tomar pressão De frente e de lado, no estilo pancadão Ao som do pancadão, a gatinha se amarra P-A-P-O, é nesse papo na barra Deixa a vida me levar Eu sou o nobre, pode crer, futuro, ex-pobre Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o pancadão está tocando Desce, sobe, o pancadão vem requebrando Aê, joga, joga, joga aí gatinhas Alô, playboyzada Alô, meninas Alô, minhas piriguetes Vamos dar uma pancadinha, vamos É assim que o pancadão joga aí, vai Olha o swing, olha a pisada, olha a pancada, vai Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta De dar pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ela gosta de pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ela gosta de tomar uma pancadinha E duas pancadinha, três pancadinha Estou ficando fraco assim Uma pancadinha e duas pancadinha Três pancadinha Estou ficando fraco assim Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta Dá pancadinha, 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 pancadinha Dá, dá, dá uma pancadinha, vai, 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 pancadinha, vai, vai, pancadinha, vai Pancadinha, 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 sim, vai, vai Ó, 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 swinga aí, swinga aí Ó, 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 vai, vai Pancadinha, pancadinha Uma pancadinha, duas pancadinhas e três pancadinhas Estou ficando fracos, uma pancadinha, duas pancadinhas Três pancadinhas, estou ficando fracos, assim manhã Chora, 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 e o pancadão da pisadinha Só na pancadinha pra vocês, vai Alô, playboy, sábado A pancada continua Alô, meninas, olha só esse sucesso E essa música é do meu irmão, Jão Monteiro, o furacão de Minas E é ele quem vai cantar pra vocês agora, tá certo? Alô, Jão Monteiro, chega mais Deixa comigo o pancadão, meu porro e balô, simbora Venha com a gente na dança do pirulito Venha com a gente na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Venha com a gente na dança do pirulito Venha com a gente na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Eu vou fazer essa morena dançar, vai! Eu vou fazer essa morena dançar, essa morena dançando, você vai assanhar Eu vou fazer essa lourinha mexer, eu vou fazer essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Pega o pirulito, vai chupando devagar, chupa bem devagarinho pra galera assanhar Pega o pirulito, vai chupando devagar, chupa bem devagarinho pra galera assanhar O pirulito chupa, o pirulito, o pirulito lando e o pirulito O pirulito chupa, o pirulito, o pirulito lando e o pirulito vai O pirulito chupa, o pirulito chupa, o pirulito lando e o pirulito Simbora, o forró embalou Valeu pancadão da pisadinha pelo convite Esse é Gêo Monteiro fazendo aquela participação, valeu, obrigado Acabou! Valeu Gêo Monteiro, valeu meu irmão É como diz o Gêo Monteiro, dança feita vem chama atenção ouçada Alô meninas, joga aí, vai! É pancadão na dança do pirulito É pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico É pancadão na dança do pirulito É pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Eu quero ver essa lourinha mexer Eu quero ver essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Eu quero ver a moreninha dançar Eu quero ver a moreninha dançar Essa morena dançando, você vai assanhar Pega o pirulito e vai lambendo devagar Chupa bem devagarinho que a galera vai gostar Pega o pirulito e vai lambendo devagar Chupa bem devagarinho que a galera vai gostar O pirulito, lamba e o pirulito O pirulito, chupa o pirulito O pirulito, lamba e o pirulito O pirulito, chupa o pirulito O pirulito, lamba e o pirulito O pirulito, chupa o pirulito O pirulito, lamba e o pirulito O pirulito, chupa o pirulito É um pancadão da pisadinha pra vocês Vambora lá moçada Alô meninas O pancadão, pancadão da pisadinha Alô playboyzada E pra curtir essa pancada diz que 038-3222-4211 É o pancadão da pisadinha pra vocês Alô meninas O pancadão, pancadão da pisadinha Vambora lá, vambora lá sim, vai, vai Vou começar, vou começar, vou começar, vou começar, vou começar E ralo pinto, e ralo pinto, e ralo pinto, e ralo pinto, e ralo pinto E rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca Rala bundinha, rala bundinha, rala bundinha, rala bundinha E tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal E o coqueiro no coqueirinho, no coqueirinho, coqueirinho, coqueirinho Carre de mão, ó, carre de mão, é, carre de mão, carre de mão, carre de mão E deixa mais, e deixa mais, e deixa mais, e deixa mais, e deixa mais E tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso O narizinho, o narizinho, o narizinho, o narizinho, o narizinho, ó E vai subindo, e vai subindo assim, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai descendo, vai descendo E rala o pinto, e rala o pinto, e rala o pinto, e rala o pinto E rala a tcheca aí, e rala a tcheca aí, e rala a tcheca, rala a tcheca, rala a tcheca Papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe A bundinha, a bundinha, e rala a checa aí, e rala a checa aí, e rala a checa, rala a checa, rala a checa E tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza E tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal Vou terminar, ó, vou terminar, não para não, vou terminar, vou terminar, vou terminar Vou terminar, vou terminar, vou terminar, vou terminar, vou terminar, segura lá, segura lá Oh, 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 oh nós Oh, 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 alô playboyzada Ei, alô meninas, joga aí com o pancadão, vai Olha o swing, olha a pancada, olha a batida Oh, vem, 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 vem Assim, vai, 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 é o pancadão Pra vocês A pancada continua Oh, a missão do porta-malas põe a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Oh, a missão do porta-malas põe a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Oh, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Fiquei sabendo, a galera endoidou Pancadão está tocando e todo mundo grita Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Abre aí moçada, que o pancadão está tocando A galera vai atrás moçada Cadê as minhas piriguetes aí? É nóis, rapaz, swinga O abissão do porta-mala põe a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar O abissão do porta-mala põe a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Põe sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra aí Quebra aí, quebra aí, vai, vai, vai Fiquei sabendo, a galera endoidou Pancadão está tocando e todo mundo grita Põe sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Põe sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Põe sai da frente rapaz, sai da frente, sai da frente Sai, sai, o pancadão está passando E eu quero ver a galera toda atrás Cantando com a gente assim vai Segura aí, moçada Joga, 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 joga É o pancadão da pisadinha pra vocês Sucesso aí, paixão E pra curtir essa pancada Disque 038-9102-3642 Alô, minhas periquetes Joga aí, que eu quero ver, moçada É o pancadão da pisadinha pra vocês Alô, malucas Como é que é? O pancadão da pisadinha Suíngue Ela é maluca, doidinha, é pirada 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 Maluca, doidinha, pirada e safada Ela sabe que mexe com a rapaziada Maluca porque não enjeita parada Pirada porque tá em toda balada Sapeca é um dom, ela é gramulosa Levada com jeito, é muito gostosa Ela é maluca, é doidinha, é pirada Ela é maluca, é doidinha, é pirada Se eu enganei, olha só Eu vou convidar mais um irmão meu O Fernando Gil Pra cantar comigo aqui, ok? E essa música é dele, hein? Alô, Fernando Gil Chega mais É com você Vambora, vambora Se é comigo, vambora, menino, vai Ela é maluca, é doidinha, é pirada 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 Alô, meninas Vem, periguete Vem, 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 periguete Joga, joga, joga Pra vocês E eu sou pirigueteiro, macho Bora lá, vambora lá Swinga, ei Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, olha aqui Eu, eu Eu, eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu A piriguete enlouqueceu Ela chega lá na festa com uma saia bem curtinha Celo lá no bolso com a berruda apertadinha Blusa decotada, pinça e no umbigo Tô ficando mole, essa mulher era um pico Olha aqui Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Vamos lá Joga aí, joga aí, joga aí Vem, 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 vai O pancadão Pancadão Da pisadinha Olha aqui Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Ela chega lá na festa com uma saia bem curtinha Celular no bolso com a bermuda apertadinha Blusa decotada, pince no umbigo Tô ficando mole, essa mulher era um perigo Olha aqui Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu Assim ó Eu, eu Jô, jô, jô Vai, vai, vai Vem minhas piriguetes Vem comigo Vai Vai Olha aqui Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu A piriguete enlouqueceu A bancada continua E é pra ser comigo Alô meninas Vai, vai, vai É o bancadão da pisadinha pra vocês Toma, 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 toma Alô cachaceiros Olha só rapaz É, swinga, é macho É o bancadão da pisadinha pra vocês Vai, vai, vai Oh, como é que é? Assim vai Vamos embora Como é que é? Como é que é? Pro bar Rapaz Bebê Cai Levanta Vamos embora Pra onde? Pro bar É Bebê Cai Levanta Bebê Cai Cabra safado Cai na zoeira Só gosta mesmo É de mulher treiteira Quando é direita O cabra não quer Chega travado Ainda briga com a mulher Esse é danado Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra é o meu lugar Assim, moçada Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra é o meu lugar Como é que é, senhor? Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Como é que é? Vamos embora Tro bar Tro bar Pra que? Pra que? Bebê Cai Levanta Esse é danado Macho Vamos embora Tro bar Bebê Levanta 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 Bebê Cai Levanta, bebê, cai O pancadão, pancadão da pisadinha Vai, vai, vai Como é que é? Assim vai Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra é o meu lugar Assim moçada Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra é o meu lugar Como é que é, senhor? Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde ir Como é que é? Vamos embora Trupa Pra que, pra que? Pepe, cai Levanta, esse é danado, macho Vamos embora Trupa Bebe Caí Levanta, bebê Caí Levanta, bebê, cai Levanta, bebê, cai Levanta E pra curtir essa pancada Disque 038-9102-3642 É o pancadão da pisadinha pra vocês Alô, raparigueiros É, é o pancadão da pisadinha pra vocês Ao vivo, moçada Cadê o gritinho das minhas periguetes aí? O pancadão, pancadão da pisadinha Oi Eu essa noite tomei um pão e danado Cheguei em casa molhado e discuti com a mulher Tirei a roupa, botei outra bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana, tomo uísque, tome mé Todo dia bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana, tomo uísque, tome mé Todo dia bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Por causa dela me tornei raparigueiro Tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré É rapaz, aí é sucesso viu baixão, é ossada, aí que é a pancada mais segura do Brasil hein E é o pancadão da pisadinha ao vivo pra vocês Swing, olha a pegada, olha a batida, olha a pancada vai A pancada continua Eu essa noite tomei um porre danado, cheguei em casa molhado e discuti com a mulher Tirei a roupa, botei outra bem novinha, passei a noite todinha bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana, tomo uísque, tome me, todo dia bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro, tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana, tomo uísque, tome me, todo dia bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro, tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E se você também é raparigueiro, se farra com seu dinheiro, não é da conta de ninguém Chegando em casa e a mulher é porrinhando, deixa ela lá brigando e vem com o cabaré também Toma, toma, toma cana, toma uísque, toma, todo dia beba pinga pra fazer raiva a mulher Caia na farra e dê uma de solteiro, vem gastar o seu dinheiro bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana, toma uísque, toma, vai, suia, vai, vai, pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro, to gastando meu dinheiro bebendo no cabaré É assim que eu gosto, hein? É paixão pra mar de metro, hein moçada? É, suígue, suígue, ó, olha a pancada, oi Joga aí moçada É o pancadão, dá pisadinha pra vocês O pancadão É na dança da lagartixa, hein? Aguenta, irmão, vamos lá lá A pancada continua Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Olha que ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa E ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Sim, ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Balança a cabeça, balança o rabinho Dá um requebrado, dá um pulinho Como é que é? Como é que faz? Dança é gostoso que a galera pede mais Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Swing aí, swing, vai, vai Quero ver todo mundo na dança da lagartixa E o rapaz não é gay, hein? Ele não é gay, mas não é bicha Só tá dançando a dança da lagartixa Aqui do pancadão da pisadinha Vambora lá, swing aí Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Balança a cabeça, balança o rabinho Dá um requebrado, dá um pulinho Como é que é? Como é que faz? Mexe gostoso que a galera pede mais, vai Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Olha aqui, ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Sim, ele não é gay e ele, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Chon, chon, gaê que eu quero ver Vai, vai, vai E o pancadão da pisadinha pra vocês Olha a batida, olha a pancada de suingue Chon, chon, aqui é assim moçada É uma pancada e uma pisada pra vocês, hein Suigaê, suigaê Olha a pisada Suigaê moçada Vem, vem Ô funga, 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 vai O geme, geme, o geme, geme O grita, grita, o grita, grita, o treme, 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 treme Vai, vai, é o pancadão Olha que é um funga, funga, é um geme, geme O grita, 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 é um treme, treme Um deixa, 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 um ai, ai, ai Na hora do bem bom, é na hora do vai, vai E é um funga, funga, e é um geme, geme É um grita, grita, é um treme, treme É um deixa, deixa, um ai, 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 na hora do bem bom, é na hora do vai, vai Vai, 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 vai Isso aqui tá bom demais, vai, 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 e vai, vai Olha a menina, vai, 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 e vai, 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 vai Que isso aqui tá bom demais, joçada, joga! O Pancadão, Pancadão da Pisadinha Olha que é um funga-funga, é um xime-xime Um grita-grita-grita, é um treme-treme Um deixa, 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 um ai, ai, ai Na hora do bem bom, é na hora do vai, vai E é um funga, funga, e é um geme, geme É um grita, grita, é um treme, treme É um deixa, deixa, um ai, ai, ai Na hora do bem bom, é na hora do vai, vai E vai, 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 vai Olha que vai, vai, olha a menina Vai, 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 e vai, vai, vai Vai, 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 que isso aqui tá bom demais Um bora, vai, 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 vai Vai, 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 menininha, vai, 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 que isso aqui tá bom demais Olha aqui, vai, 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 que isso aqui tá bom demais Vai, 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 olha a menina vai, 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 que isso aqui tá bom demais, uçada, joga! Oh, 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 oh Eu não descanso nem durante o sono, eu não consigo nem mais dormir Aonde quer que eu vá em qualquer lugar elas estão a me seguir Eu não descanso nem durante o sono, eu não consigo nem mais dormir Aonde quer que eu vá em qualquer lugar elas estão a me seguir São sete garotas, querendo o dia inteiro No meu trabalho, no carro ou no banheiro Lá sete garotas, viram uma confusão Oh, 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 oh Querem meu amor, querem meu amor Elas querem o meu sangue, querem meu calor Querem meu calor, querem meu calor São como vampiras de uma vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Mas isso eu não dou, mas isso eu não dou Mas o meu broto morre de ciúme Quando sente em mim o cheiro de um outro perfume Aí ela chora, diz que vai embora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Querem meu amor, querem meu amor, querem meu amor Elas querem o meu sangue, querem meu calor Querem meu calor, querem meu calor Oh, pancadão São como vampiras de uma vida de terror Eu não quero mais saber de ninguém Só quero meu amor 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 Não quero mais saber Quenta aí moçada Alô minhas meninas Jogue aí Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais Como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Oh 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 Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais Como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor, agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou O pancadão da pisadinha E pra curtir essa pancada, diz que 038-3222-4211 É o pancadão da pisadinha pra vocês Olha o pancadão da pisadinha, moçada Essa é a pancada mais segura do Brasil Alô, playboyzada O pancadão da pisadinha Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão A festa tá bombada, tá cheio de gatinha Eu chego perto dela que ela fica molhadinha Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Sentei sua emoção Vambora minhas piriguetes Joga ae, joga, 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 swinga ae Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão A festa tá bombada, tá cheio de gatinha Eu chego perto dela, tá cheio de gatinha Eu chego perto dela, ela fica molhadinha Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o pancadão da pisadinha pra vocês O pancadão, pancadão da pisadinha Alô, pancadão da pisadinha Pra dançar greu tem que ter disposição Pra dançar greu tem que ter habilidade Eu venho te dizer que não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades Pra dançar greu tem que ter disposição Pra dançar greu tem que ter disposição Pra dançar greu tem que ter habilidade Eu venho te falar que são cinco velocidades Agora, 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 agora Vambora número 3, número 3, acelera aí DJ, vai Creu, 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 creu Assim aqui eu gosto Creu, 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 creu É trengostos, seu E eu quero ver vocês agora na número 4 Vão lá no Todo Mundo no Creu, hein Solta aí DJ Grão, 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 grão Olha só a dança do grão, moçada Grão, 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 grão Ficou difícil, ficou difícil Agora eu quero ver, maluco, DJ Daniel Canyon, nigga, me ajuda A língua enrola, bicho Confesso a vocês que a cinco eu não consigo fazer Eu tenho que convidar o DJ Daniel pra fazer comigo aqui Me ajude o DJ, pô DJ Daniel, me ajude aí Aqui é o pancadão da pisadinha ao vivo pra vocês Na dança do Krell Preparado DJ Daniel? Preparado? Solta aí a número cinco, DJ, vai! Rapaz, acelerou legal, acelerou legal Olha só a dança do Krell, moçada Cadê o Gritinho? O pancadão da pisadinha Pra dançar Krell tem que ter disposição Pra dançar Krell tem que ter habilidade Eu venho te dizer que não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades Assim, assim, assim Pra dançar Krell tem que ter disposição, ó Pra dançar Krell tem que ter habilidade Eu venho te falar que são cinco velocidades Agora, agora, número um, número um, vai! Krell! 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 Tá fácil, maluco, tá fácil! Krell! 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 Agora, número dois, número dois, número dois Vamos lá, vamos lá! Krell! 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 Tá fácil ainda, tá? Krell! 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 Vambora, número três, número três Acelera aí, DJ, vai! Krell! 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 Creu, 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 cre Ficou difícil, ficou difícil, agora eu quero ver maluco o DJ Daniel, Shuggy DJ Me ajude hoje, rapaz, né? A língua enrola, bicho Confesso a vocês que a 5 eu não consigo fazer Eu tenho que convidar o DJ Daniel pra fazer comigo aqui Me ajude hoje, DJ Daniel Me ajude aí, aqui é o pancadão da pisadinha Ao vivo pra vocês, na dança do Krell Preparado DJ Daniel? Preparado? Solta aí a número 5, DJ, vai! Ai! Eu sempre gosto Eu sempre gosto Eu sempre gosto